O que é a doutora? O que é a doutora? E verão que o seu domínio da realidade eclesiástica conibricense no período medieval será bem patente, como veremos na sua intervenção de hoje, intitulada Os Beneficiados das Cologiadas de Coimbra, Perfície Social e Estratégias de Recrutamento. Muito bom dia a todos. Eu antes de começar a dizer seja o que for, vou partilhar a minha apresentação só para ter a certeza que corre tudo bem. Eu às vezes tenho um problema no meu microfone que deixa de funcionar sem eu dar conta, portanto, se isso acontecer, se me virem a falar sozinha, por favor, avisem. E agora queria só então confirmar que estão a ver a minha apresentação e que me estão a ouvir. Sim, esperamos. Muito obrigada. Então, muito bom dia a todos e a todas. Gostaria, naturalmente, de começar por agradecer o convite da organização para integrar este seminário, convite que me foi endereçado pelo meu colega e amigo Mário Farel, considerando eu que as Cologiadas de Coimbra poderiam trazer contributos para refletir sobre redes clientelares eclesiásticas e a política beneficial nos reinos da Península Ibérica durante a Baixa Idade Média. Ora, o que apresentarei hoje é o estudo de caso destas Cologiadas, já de si uma pequenina rede de circulação de beneficiados dentro da cidade, da diocese, do reino e da cristandade, enquadrando-o dentro da rede institucional mais alargada do direito repadroado, caracterizando as estruturas capitulares que as sustentavam e procurando caracterizar, por um lado, o perfil de proveniência geográfica e social destes clérigos e, por outro, a forma como os seus beneficiados integravam estas igrejas. Esta apresentação visa uma cronologia larga que vai das origens da organização institucional destas Cologiadas até meados do século V. Apesar de o enquadramento da rede beneficial das Cologiadas de Coimbra ser feito na globalidade das suas instituições, servir-me-ei de dados analisados em detalhe para o caso da Cologiada de Santa Justa para ilustrar alguns aspectos. Apesar de termos consultado o ficheiro das cartas pontificais com menções a Coimbra e aos benefícios de Coimbra, esta apresentação assenta-se sobretudo na análise dos documentos conservados nos arquivos das Cologiadas de Coimbra, preservados até ao dia 2 nos arquivos nacionais da Torre do Tom. Comecemos por apresentar o quadro urbano em que se define esta pequena rede. A cidade de Coimbra, conquistada definitivamente em 1064, configurava uma sede diocesana restaurada desde cerca de 1080. Sabemos que o cabide da catedral foi organizado pouco depois dessa restauração diocesana e que a regulamentação da vida comunitária dos seus cónugos ocorreu entre os inícios do século XII e 1229. Durante o século XII, vemos ocorrer o processo de divisão paroquial da cidade em nove freguesias, que sobreviverão até o século XIX. A cidade passaria a apresentar cinco paróquias no Intramuros e quatro outras paróquias na cidade a Extramuros. À exceção da freguesia de Santa Maria, pertencente à Catedral, e da freguesia de São João, pertencente ao Mosteiro de Santa Cruz, dos Cónugos Regrantes de Santo Agostinho, notamos a formação de cabidos seculares nas restantes sete igrejas da cidade. A Igreja de São Pedro, referenciada na documentação de Coimbra desde 980, pertence ao Mosteiro de Lourovão. Nessa igreja, notamos a existência de uma comunidade eclesiástica desde 1127 e em 1165 encontramos a primeira menção do priórico. No entanto, a palavra capítulo não foi usada até 1231. A este mosteiro pertencia também a Igreja de São Bartolomeu, desde pelo menos 957, e em 1169 encontramos o primeiro priórico de São Bartolomeu. Em 1201 reconhecemos a menção de uma comunidade clerical e em 1210 a identificação do seu refeitório. No entanto, não encontramos a palavra cabido até 1256. Tudo indica que o padroado mostreiro de Lourovão nestas duas igrejas urbanas datava da época da primeira reconquista de Coimbra e, claro, precedia a definição das comunidades eclesiásticas. E o que é certo é que nos chegam muito poucos testemunhos do exercício desse direito por parte deste mosteiro. Em 1201 é nele que se regula o número de beneficiados que deveriam integrar a Igreja de São Bartolomeu, quando Afonso Abado Lourovão e Frutuoso, prior de São Bartolomeu de Coimbra, com os seus colegas, fixam o número de prebendas no máximo de 12. E em 1309 e 1356 chegam-nos indícios sobre a arrecadação da colheita anual a pagar um mosteiro por parte da Igreja de São Bartolomeu. Já para o caso de São Pedro, chega-nos um único testemunho do exercício desse direito num documento terrivelmente danificado e muito difícil de ler, datado de 1346, pelo qual se percebe que a abadessa de Lourovão tinha o direito de apresentar um beneficiado nessa Igreja. Em 1064, a Igreja de São Salvador foi identificada como propriedade e Igreja Obviamente ao Mosteiro de São Vicente da Vacaria. situado a norte da cidade de Coimbra. Embora esta Igreja tenha recebido várias durações durante o século XI, não identificamos a sua comunidade eclesiástica antes de 1133, o seu prior antes de 1232, e a palavra Capítulo I antes de 1277. A Igreja de São João da Almenina, intimamente ligada desde a sua fundação ao Cabido de Sé e ao Bispo de Coimbra, está referenciada pelo menos desde 1083. No final do século XII, encontramos várias menções a uma comunidade de clérigos denominada Canoniki ou Clériki. Em 1274, encontramos a identificação de um dos clérigos referido como Porcionários, e em 1183, a referência ao Cabido. O estudo da propriedade da Igreja de São Cristóvão, identificada desde 1108, revela o apoio da família Anaia durante os séculos XI e XII. Provenientes do norte da Península, os Anaias foram uma das famílias que se estabeleceram em Coimbra durante o governo do Henrique da Burgonha. No final do século XII, encontramos várias referências à comunidade de clérigos que ali viviam. Em 1199, a designação Prelatus, Ecclesiae, Sancti e Cristófori, e em 1222, a designação de Capitulum. Em 1206, foram citados os costumes da Igreja, apesar de não conhecermos o documento em que eles tenham sido registados, nem saibamos se ele existiria de facto. No Extramuros da cidade, além da Igreja de São Bartomeu, já apresentada, encontramos as Igrejas de Santiago e Santa Justa. Em 1137, identificamos a Igreja de Santiago, porém, sabemos que era mais antiga. Esta igreja estava sob o padroado da Arquidiocese de Santiago de Compostela e em 1183, o arcebispo veio a Coimbra para estabelecer os seus direitos com o bispo local. O primeiro periodo de Santiago foi reconhecido em 1188 e a comunidade eclesiástica foi designada na documentação como cabido, pelo menos já em 1823. Afastada do centro da cidade, a Igreja de Santa Justa foi mencionada pela primeira vez em 1098 e, cerca de cinco anos depois, foi doada pelo bispo de Coimbra ao convento coniacense de La Charité-Ciouroar. Uma vez que não encontramos qualquer comunicação entre esta Igreja de Coimbra e o priorado do Val de Loire, cremos que o pagamento das obrigações relacionadas com esta doação foi rapidamente transferido para o mosteiro de São Pedro de Rates, na Diocese de Praga, pertencente a este priorado coniacense desde 1100. Entre os séculos XIII e XV, diversos documentos atestam conflitos entre o bispo de Coimbra e o priorado de Rates e, a partir desses documentos, é evidente que a Igreja pagaria um censo anual ao prior de Rates sem comprometer a ter-se a parte do dízimo a entregar ao bispo. Na Comunidade Eclesiástica de Santa Justa, encontramos o primeiro clérigo em 1155. Entre 1175 e 1217 reconhecemos o prioramento responsável pela compra de grande parte da propriedade eclesiástica. Durante o processo de aquisição do seu senhorio, foi identificada a Comunidade Eclesiástica, uma vez que, em 1226, encontramos pela primeira vez a palavra Capítulo e, a partir de 1229, a designação de porcionários. Na segunda metade do século XIII, encontramos a menção aos selos do cabido e do prior de Santa Justa. Resumindo, após a divisão paroquial de Coimbra, conhecemos comunidades eclesiásticas entusiásticas encabeçadas por um prior em todas as igrejas da cidade. Ao longo do século XII, identificamos as aquisições de bens imobiliários efetuadas por esses primeiros dignatários. A designação Capitulum e Porcionarius não foi identificada até o século XIII. Ora, a imprecisão das denominações dos beneficiados destas igrejas para o período anterior à segunda metade do século XIII, reflete uma realidade comum a toda a cristandade e traduz um processo paulatino de consolidação da estrutura eclesiástica a todo o território através da fundação e organização institucional de cabidos seculares e da organização do direito canónico. A partir do século XIII, os cabidos das igrejas eclesiásticas de Coimbra passaram a ser dirigidos pelo prior e povoadas por porcionários ou raçoeiros. As suas dimensões variavam e não as conhecemos em todos os casos. Em 1801, como já disse, São Bartolomeu reduziu as suas prebendas para um número de 12. Algumas décadas depois, São Cristóvão também fixou a restrição de prebendas em 10. Por sua vez, no início do século XVI, o Regimento de Santa Justa atestava a existência de 13 prebendas. Paralela e progressivamente, o cotidiano litúrgico, o culto dos mortos e o ofício das capelas de alma a cargo dos priores e raçoeiros deram lugar à participação de capelães e padres recrutados apenas para celebrar missas. Em geral, sendo o responsável pela cura animarum o prior, deveria ser sagrado de ordens maiores. Porém, ou pelo contrário, identificamos muitos raçoeiros que só foram providos de ordens menores. As receitas dos lucros e das distribuições eram administradas a partir de uma mesa única, pois não conhecemos nenhum caso de divisão entre o património do prior e dos raçoeiros e, encarregados de mais responsabilidades, o prior poderia receber uma porção dobrada ao longo do ano ou nas festas mais importantes pelas quais era responsável nomeadamente na condução da oração. O prior e o corpo dos raçoeiros formavam a estrutura presente em todas as igrejas colegiadas de Coimbra, exceto a de São Pedro, onde existia também a dignidade de santos, reconhecida desde de 1272. No entanto, o seu cotidiano temporal e espiritual era administrado com a ajuda de funcionários escolhidos entre os beneficiados ou fora dos cadidos, o tesoureiro, encarregado da gestão das questões relativas aos espaços e os objetos litúrgicos, e o prebendeiro ou prioste, responsável por recolher todas as receitas da igreja e supervisionar a sua distribuição. Ambos os cargos parecem ser atribuídos por comissões anuais. No entanto, podemos encontrar a mesma pessoa responsável por vários anos. Em São Bartolomeu, o prebendeiro e o tesoureiro deviam ser escolhidos no dia de São João Batista. Na colegiada de São Pedro, este funcionário era escolhido na festa de São Pedro. Vários documentos do Bispo de Coimbra mostram o quanto ele confiava no prebendeiro para fiscalizar a correta distribuição dos rendimentos e, portanto, a organização nos diferentes cabidos da cidade. Às vezes, encontramos outros oficiais como o aniversareiro de Santa Justa, mandatado no dia de São Miguel de Setembro, que pagava à igreja o valor de todos os aniversários a serem celebrados durante o ano e, em seguida, arrecadava as receitas. Por fim, escolhidos entre os beneficiados, identificamos vários eclesiásticos responsáveis por representar a igreja como procuradores do cabido. Embora tenha apresentado a filiação institucional das igrejas colegiadas de Coimbra e as suas ligações com outros senhores leitos e eclesiásticos desde finais do século XIII, altura em que começamos a ter mais evidências sobre a administração interna destas igrejas, parece que o Bispo de Coimbra era o grande senhor das igrejas da cidade. O facto que não é alheio ao processo de consolidação desta estrutura eclesiástica universal e supranacional em que os bispos eram, pelo menos em teoria, agentes locais da autoridade pontifícia. Assim, apesar dos tributos de algumas igrejas, assim, apesar dos tributos que algumas igrejas deviam prestar a outros patronos e da sobrevivência do direito de apresentação de um ou outro beneficiado em algumas destas colegiadas, a validação dos estatutos e da maioria dos atos relativos à administração dos cabidos cabia ao Bispo. Por exemplo, quando, por razões económicas e litúrgicas, em 1253, a colegiada de São Cristóvão determinou a restrição desses benefícios a um máximo de 10 clérigos, o documento só foi confirmado pelo Bispo de Coimbra. Entre 1318 e 1454, encontramos cerca de três dezenas de documentos relativos à eleição e confirmação de prebendas dentro destes cabidos. Documentos de confirmação dos priores mostram que, em geral, a colação do priorado era feita por escolha do cabido e, posterior, confirmação episcopal. No entanto, identificamos algumas exceções em 1331, o cabido de São Salvador reconheceu a autoridade do mestre escola da Sé para apresentar e confirmar o prior. E, em 1453, o Bispo apresentou e confirmou o prior de São Bartolomeu, afirmando que tinha, para isso, direito e jurisdição. Todos estes diplomas sublinham o dever de submissão, obediência e confidencialidade dos priores em relação ao Bispo, aos sinos e constituições sinodais e, claro, à Igreja de Coimbra. Por fim, na colegiada de São João da Almedina, ainda que não tenhamos registro da confirmação dos beneficiados, sabemos que, em 1358, a provisão e confirmação do prior pertenciam ao Bispo. A colação dos raçoeiros em Santiago, São Salvador, Santa Justa, São Cristóvão, São Bartolomeu e São Pedro era feita após a eleição do cabido e, posterior, confirmação pelo prior. Esse processo, como o da eleição do prior, normalmente acontecia antes da reunião diária do cabido e obtecia a um ritual específico. Datados a partir do último quartel do século XIV e de todo o século XV, encontramos vários casos em que os clérigos são apresentados junto dos cabidos das Cologiadas de Linda como criados do Bispo, dos Cónigos da Sé ou mesmo de notáveis laicos da cidade e, com a intersecção desses, são eleitos e confirmados para receber benefícios nestas igrejas. Pelo que vemos, percebemos que as Cologiadas de Coimbra recebiam permanentes interferências de diferentes dignatários eclesiásticos, que fossem os patronos, o Bispo de Coimbra ou o Mestre de Escola da Catedral. Por fim, devemos destacar que a atribuição de benefícios por reserva apostólica também foi uma realidade nestes cabidos cunibricenses. Por esse dia, devemos passar pelos cabidos das Cologiadas e da Sé de Coimbra muitos nomes e, por vezes, estamos a falar apenas de nomes, de clérigos estrangeiros. Situação verificada desde o início da organização institucional destas comunidades, refletindo a partir da intervenção pontifícia na organização dessa estrutura eclesiástica nestes territórios ocidentais recém-integrados na sua cristandade e muito amplificada durante o período do Papado de Avinhão e do Cisma em que se verifica um fenómeno de crescente internacionalização dos cabidos portugueses. Nestes casos, os acervos documentais das Cologiadas demonstram-se pouco elucidativos para identificar esses beneficiados portugueses e estrangeiros a quem era atribuído um benefício nas igrejas de Coimbra por reserva apostólica. No entanto, os conflitos que as suas nomeações acarretavam no seio dos cabidos locais que por vezes recusavam mesmo a concessão dessas prebendas dão visibilidade às consequências dessa injerencia do Papado na administração das comunidades das Cologiadas de Coimbra. Retomaremos esse assunto. Para já respondamos a outra questão. Quem eram estes homens? Nos mais recentes estudos sobre os índices populacionais das cidades medievais portuguesas, Coimbra da Baixa Idade Média é considerada uma cidade média com uma população estimada de forma prospectiva entre 2.000 a 10.000 habitantes. Ora, se considerarmos de forma muito genérica que as Cologiadas de Coimbra integravam cabidos compostos por cerca de uma dezena de raçoeiros auxiliados por capelães, clérigos de missas, doureiros e prebendeiros. Percebemos que em torno destas igrejas gravitavam mais de uma centena de homens, em torno dos quais também vemos gravitar redes familiares e clientelares que animavam a cidade nos seus diferentes núcleos paroquiais. Estabelecidos em casas próprias e autorizados a mobilizar património próprio e a contratar o fruto de outras propriedades, cada um destes homens estabelecia em seu torno redes mais ou menos densas de relações económicas e clientelares com clérigos e leigos, sobretudo dentro de uma instituição e paróquia, mas também fora delas. Assim sendo, compreender a sua origem social é caracterizar uma fatia considerável da população desta cidade e perceber as suas formas de recrutamento é ilustrar uma parte relevante do funcionamento dessas colegiadas. Essa caracterização tem-se feito com base num questionário prosopográfico estruturado nas seguintes questões origem social, enquadramento familiar, enquadramento social, nível cultural e formação académica, carreira eclesiástica, património e data de óbito. Inquérito que só se encontra completo para a comunidade de Santa Justa e que, na maioria dos casos, reúne mais silêncios do que informações atestadas pelas fontes. O estabelecimento da proveniência geográfica destes indivíduos, feita com base em indicadores como o elemento toponímico dos seus nomes, a indicação apresentada nos documentos pontifícios, a área de residência e o local de sepultura dos seus antepassados, a localização da sua propriedade raiz e a cidade onde receberam a primeira tonsura. Do restrito número de indivíduos para o qual podemos determinar a origem geográfica, 63% proveniam de terras de Diocese de Coimbra, sendo a sua esmagadora maioria da própria cidade, conhecendo-se ainda raçoeiros provenientes da região de Águeda, de Abiú e outro de Lourosa. E um superior proveniente de Leiria. Em dois casos, podemos atestar a proveniência da Diocese do Porto e temos conhecimento da incorporação neste cabide de um raciocinheiro originário de Extremos. No conjunto de beneficiados que obtiveram a porção de Santa Justa por via de uma reserva apostólica, podemos distinguir alguns casos de origem internacional. Dois desses religiosos seriam provenientes da Diocese Castelhana de Palência, um outro da Diocese de Limoges e, por fim, Bertrand de Saint-Géry, proveniente da região francesa da Dordogna, cuja família contava já com vários elementos fixados nesta cidade de Coimbra. Colado nesta colegiada também por provisão apostólica, João Lourenço, que em 1348 será eleito superior, era originário da Diocese Medieval de Lombes, atualmente incorporada na Diocese de Toulouse. Afonso Andes, clérigo da Diocese de Isil, alcançou também a porção de Santa Justa por interferência pontifícia. Por fim, assinalamos a hipótese de que Dom Galardo, superior de Santa Justa nos finais do século XIII poderia também ser oriundo do território francês. São muito poucos os elementos que nos permitem enquadrar socialmente os antepassados destes etusiásticos, o que nos poderia indicar a sua proveniência social de origem e ainda menos os dados que nos permitem caracterizar os seus familiares colaterais. Ora, a escassez de informação relativa à procedência familiar destes indivíduos pode levar-nos a concluir estarmos perante uma comunidade clerical proveniente na sua maioria de camadas sociais pouco influentes e economicamente pouco poderosas. Isto porque a maioria dos documentos que apoiam esta abordagem são, na maioria dos casos, o resultado da necessidade de gerir poderes e patrimónios em vida e depois da morte. Pede embora a fragilidade do que acabamos de afirmar, tal raciocínio poderá indicar que a presença dos muito poucos elementos oriundos da nobreza ou da aristocracia urbana poderosa e influente deverá ser interpretada mais como um desvio que como uma regra no recrutamento dos coéricos de Santa Justa. Na verdade, as carreiras eclesiásticas desses elementos dão-nos conta de ambições superiores que os conduziriam à acumulação de funções e à assunção de canonicatos e dignidades nas catedrais de Coimbra, onde, de resto, outros seus antepassados já teriam desempenhado funções. Finalmente, a eleição das suas sepulturas na Catedral Conimbriscense representa mais uma prova de como esta colegiada terá funcionado para estes rocefeiros apenas como um tranquilinho ou período intermédio até ao momento de alcançarem benefícios mais prestigiantes e financeiramente mais rentados. Nesta organização de cabidos constituídos por benefícios aparentemente e comparativamente com outras instituições menos rentáveis para os seus detentores e, por isso, menos cobiçados, as colegiadas de Coimbra receberam, ainda assim, vários clérigos do centro da Europa. Numa menção que pretende ser meramente indicativa e exemplificativa, taxa o caso da colegiada de Santiago, que nos finais do século XIII e inícios do século XIV foi dirigida por três eclesiásticos franceses, Montsaint e Bartolomeu de Peire e Guilherme de Saint-Géry, todos provenientes de dioceses do Midi francês. Reconhecemos na cidade a tomar decisões à frente desta comunidade e, claro, identificamos em numerosas cartas comuns do Papa João XXII que nos permitem perceber que Coimbra e as suas colegiadas ofereciam benefícios intermédios nas carreiras destes homens que ambicionavam outros mais vantajosos como um canonicato ou uma dignidade numa das maiores catedrais do reino. Como é bem sabido, não raras vezes estes homens desempenhavam funções de relevo na fiscalidade pontifícia, como era o caso de Guilherme de Saint-Géry, coletor da décima nos reinos de Portugal e Castela nos papados de Clemente V e de João XXII. Nesse sentido, a passagem desses eclesiásticos e funcionários da fiscalidade da União pelos colegiados de Coimbra poderia constituir um fator de perturbação no cotidiano. Assim terão pensado o priori Rassueiros de Santiago quando algumas décadas após a permanência do cargo do priori Guilherme de Saint-Géry nessa cologiada, o subcoletor pontifício e após a morte desse priori que morreu em Lisboa no exercício de outro benefício, o subcoletor pontifício aí se apresentou para acertar contas reivindicando uma dívida à voltada contraída ao tempo daquele período. Ora, em conclusão, a cidade de Coimbra é um exemplo paradigmático da organização das estruturas eclesiásticas locais em cabidos seculares ocorrida durante os séculos XII e XIII, o que levou à criação nesta cidade nos sete colegiados com cerca de 13 benefícios cada uma, em que os benefícios afetos aos priorados se destacavam por constituírem valores mais avoltados, uma vez que a eles competia o serviço aos paroquianos e a cura animaram. Estas igrejas acolhiam clérigos de origem local e estatuto social à partida pouco elevada, que aqui faziam carreiras duradouras de progresso dentro das suas estruturas internas do mesmo modo que acolhiam ou permitiam a recepção dos benefícios que lhes deram afetos a eclesiásticos de estatuto social mais elevado que adicionavam outros lugares mais vantajosos. De entre os últimos destacámos alguns clérigos estrangeiros que ao longo dos séculos foram aqui colocados para oferirem benefícios enquanto desempenhavam funções de relevo dentro da estrutura de administração e fiscalidade pontifícil. Como se disse no início desta comunicação as colegiadas de Coimbra representam por si só uma pequena rede local igual a centenas de outras redes locais dentro de uma rede mais ampla e com aspirações universais construída a partir do benefício e assente no serviço à igreja. Conhecê-la a partir dos seus quadros institucionais e sociais é afinal conhecer uma parte da rede institucional e social em que se formou a Europa e dentro dela os reinos ibéricos relacionados entre si de que neste seminário nos ocultamos. Muito obrigada.